Certa vez, em uma cidadezinha do interior, há algum tempo atrás, aconteceu um crime que comoveu profundamente os moradores daquele lugar. Uma jovem de apenas 14 anos foi brutalmente violentada e assassinada. As autoridades daquele lugar investigaram e descobriram que o culpado era alguém de muita importância naquela região, e que não podiam condená-lo. E então, resolveram culpar um pobre mendigo, que ali vivia e não tinha mínima importância para ninguém. Sendo assim, o prenderam e o levaram a julgamento. E ele, em sua humildade, apesar das torturas, continuava a declarar que era inocente. Mas como era preciso culpá-lo, até testemunhas conseguiram para incriminá-lo. Então, muito triste e também angustiado, aquele mendigo fez uma oração em silêncio. E pediu a Deus para que a justiça divina fosse feita. Então, o juiz teve uma ideia. Assim, ninguém desconfiaria e diria que foi Deus que fez sua parte. Ele disse diante de todos. Escreveremos um papel com a palavra culpado, e outro papel com a palavra inocente. Vamos dobrar e colocar em um saco escuro, para que o réu sorteie, e assim, a sorte de Deus decida se ele é inocente ou culpado. Como a intenção dele era incriminar o pobre mendigo, aquele juiz muito bem pago por aquele julgamento, escreveu nos dois papéis a palavra culpado. dobrou e colocou no saco preto. O juiz corrupto sabia que assim que o mendigo sorteasse, sairia a palavra culpado. E no meio de toda aquela confusão, com certeza ninguém pediria para ver o outro papel. Aquele mendigo, então, levantou-se, deu o último suspiro, e em seguida disse, que a justiça de Deus seja feita. Então, colocou a mão no saco, pegou rapidamente um dos papéis e o engoliu. Todos os que estavam ali presentes ficaram espantados. O juiz, sem saber o que fazer, e muito zangado, disse, E agora, como vamos saber o papel que você sorteou? E aquele mendigo, olhando para o juiz, e confiando em Deus, disse, É simples, Senhor. Leia o que está no papel que ficou no saco. Então, a palavra que o engoli será o contrário. Eis que, então, no saco foi encontrada a palavra culpado. Aos olhos das testemunhas e do público que estava no tribunal, o mendigo tinha engolido a palavra inocente. E, então, ele saiu com a certeza de que a justiça de Deus sempre acontece. Meus irmãos, A justiça de Deus é tão divina que ensina a cada um de acordo com seus atos. A justiça dos homens pode até lhe frustrar, mas confie e espere no Senhor, pois sua justiça nunca falha. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito? O justo viverá pela fé. Motivação Cristã A Deus toda glória e louvor A Deus toda glória e louvor